As ilhas até boa, go, go, go! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, a lá. Vamos lá, vamos lá. Veja velho, velho. Não, não, não. auto-movimento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, sim. O que está aqui? Não sei. Aqui. É um V. O que é que você viu. Então, eu te agradeço. Então, eu te agradeço. Aneca, dá para você. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aneca! Ok. Vamos lá? M importa, mregular, es Okavec Lucas. Ok, ok. Ok, ok Eles não vão te ouvir. Cuidado, guarda, guarda! lágr sounds lágrvenidos lágr Guinea Glasa Dica f Bourg O que você está fazendo? Não, não. Vamos lá dentro. Vamos lá dentro. Vamos lá dentro. As aOS Gimana por o pudeountain dele... G hearing aids... Masa, saltime. Masa, saltime... Láslav speza... Cuida, se Владimus e a Moc som aqui, onde está instalada a Mocads... Cuida, vai! Cuida, vai! Intercom failed. Try again later. Tchau, tchau. 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 Tchau.